Olha, se tem uma coisa que a In The Box sabe fazer muito bem, sabe fazer como ninguém, são perfumes contratipos inspirados em Tom Ford. Hoje eu vou trazer uma resenha completa do Nuit Noir, ou Nuit Noir, da In The Box, que tem como inspiração o perfume Noir Extreme Parfum de Tom Ford. Se você estava aguardando uma resenha de confiança, o canal que você mais confia, uma resenha completa desse perfume, a espera acabou. Vem comigo. Saudações, meus charmosos e charmosa Sandro na área Sandro por aqui. Sejam todos bem-vindos de volta, ou bem-vindos pela primeira vez, se esse for o seu caso, ao canal Notas de Charme. Se vocês estão procurando por perfumes mais exclusivos, perfumes pouco comentados, perfumes fora da hype, perfumes ou perfumes que estão na hype como esse, perfumes mais elegantes e charmosos, vocês vieram ao canal, certo? Esse canal foi feito com esse intuito, foi feito pra vocês. Bem-vindos. Meus amigos, como eu mencionei agora, pouco na introdução, hoje eu vou trazer uma resenha completa do perfume Noir Noir Noir, que pra mim, sendo muito sincero, faltou um Dzinho aí no nome. Eu acho que teria ficado bem melhor se fosse Noir de Noir. Quem sou eu na fila do pão ou em the box sabe muito bem o que faz, mas eu, Sandro, acho que ficaria muito mais charmoso se tivesse um Dzinho aí, Noir de Noir. É que, na verdade, Noir é noite em francês. Então, Noir Noir, eu acho que também ficaria... Noir de Noir ficaria redundante, talvez, na ortografia, na gramática francesa. Acho. Depois eu vou pesquisar, mas... La Noir de L'homme. É, mas eu acho que o Noir e Noir são as mesmas coisas, né? Escuro, noite, então acho que por isso que não pode usar o D. Acho. Enfim, né, quem sou eu aí, não sei falar francês, nunca estudei francês, então posso estar falando uma groselha. Mas no nome parece mais bonito, Noir de Noir. Olha só, galera, esse perfume, ele tem uma característica interessante, que o fato de não ser um perfume muito fácil de se encontrar. Eu, inclusive, não conheci o perfume importado ainda. Eu não consigo falar pra vocês sobre similaridade. Eu não conheci o Noir Extreme Parfum. Eu conheci o Noir Extreme, conheci contratipos do Noir Extreme, conheço outras fragrâncias que vão nessa vibe, mas eu não pude conhecer. Mas uma coisa que eu vou adiantar pra vocês, que é algo muito já sabido aqui no meu canal, é que eu, Sandro, particularmente não gosto do Noir Extreme. Eu acho Noir Extreme um perfume exótico, porém enjoativo. Eu recomendo as pessoas conhecerem, eu recomendo um perfume interessante de Tom Ford, mas eu não uso, eu não gosto de usar. Eu me desfiz dos contratipos, eu presenteei aos contratipos que eu tinha. Tinha um contratipo da Sacrato, muito interessante, muito bom, muito próximo até do perfume importado, e eu dei pro meu irmão, porque pra mim aquela combinação cremosa de Kulf, na minha pele ficava muito enjoativa. Então, quando eu vi que a In The Box estava lançando perfume Noir Extreme Parfum, eu falei, olha, é provável que eu não goste desse perfume. É provável. É muito provável que eu faça a resenha aqui, mais técnica, mais do meu gosto pessoal. Esse perfume vai ser um flop. Mas será que isso aconteceu? Se você assistiu minha live, você sabe o que aconteceu. Agora, se você não assistiu, fique até o final desse vídeo, que eu vou trazer, com certeza, uma resenha muito honesta com as minhas percepções. E apesar de não ser uma resenha comparativa, eu acho que vai ter uma... Quem assistir esse vídeo vai ter uma noção pela minha percepção, ok? Depois vocês façam as comparações por si mesmos. Então, sem mais delongas, vamos partir pra resenha. Mas antes, por gentileza, deixe o seu like. O seu like vai me ajudar, vai trazer engajamento pro canal. É a sua ferramenta de contribuição. É o like e a inscrição, caso você não seja inscrito. Se inscreva no canal, dá essa força. E eu quero lembrar que esse vídeo é um... Oferecimento Pagani Design. Galera, Indebox Perfumes, empresa parceira do canal, como eu sempre gosto de lembrar, trago as resenhas dos perfumes lançamentos. A Indebox sempre providencia os lançamentos aqui em primeira mão pro canal. Então, muito obrigado a princípio pela parceria Indebox. Sou muito grato. E vou trazer aqui essa beleza pra vocês. Vou mostrando aqui, por enquanto, a apresentação. Enquanto eu falo pra vocês que o link do perfume é o primeiro link que aparece aqui embaixo. Então, não precisa ficar procurando, mas é o Nui Noir. Essa é uma linha da... É um perfume da linha Exclusive. Vem nessa apresentação. Então, esse é o frasco. Muito bonito. Eu acho muito legal quando a Indebox utiliza dessa etiqueta aqui, com essa textura. Tem uma textura aqui, tá, pessoal? É uma etiqueta bem feita. Você vê que é um material caro, um material exclusivo. Eu sei que tem muita gente que fala Ah, é da caixa e tal. Eu vi alguns comentários falando Nossa, mas a caixa é muito minimalista. Gente, eu acho que é uma caixa adequada. Ela vem muito protegida. São duas caixas aqui, ó. Tem uma proteção pra sua fragrância. Tá vendo, galera? Então, mais do que isso, eu acho que já tem que acrescentar no preço. Eu vi que as fragrâncias da Indebox, pela qualidade, por ser uma das melhores empresas que nós temos no mercado, o valor é até um valor bem justo. Tem fragrâncias aí de menos de R$180, R$170, R$180, R$190. Aí a galera quer ficar pegando na questão da caixa. Eu acho que, assim... Olha, às vezes eu... Dá vontade de dar um chacoalhão aí da galera. Essa qualidade, por esse preço, não é pra se importar com a caixa. Eu acho que você tem que se importar com o que é entregue aqui. E mesmo assim, eu ainda acho algo super bacana, super bonito. Eu daria de presente tranquilamente aqui essa apresentação. Mas cada um, cada um. Só quis fazer aí essa menção, porque às vezes eu vejo alguns comentários de gente reclamando da caixa da Indebox. Mas, enfim, retomando aqui, eu gosto muito dessa apresentação. Inclusive, esses frascos aqui lembram aquela linha exclusiva da Givenchy. Quem aí conhece? Vai passar um frasco pra vocês. Em relação ao perfume importado, como eu mencionei, eu não conheço ainda. Mas eu posso falar pra vocês que o perfume Noir Extreme Parfum é de uma linha Signature, não é da linha Private Blend. Então, não é aqueles perfumes bem caros, perfumes que ultrapassam dois mil reais muitas vezes. Não é um perfume barato, mas tá aí na casa entre mil e mil e oitocentos reais. Mais um frasco do Signature da linha, Signature da linha Noir, inclusive o Noir tradicional, Extreme tradicional e o Parfum. O perfume Noir Extreme Parfum tem listado em sua pirâmide olfativa as seguintes notas. Começando pelas notas de saída, temos a nota de cardamomo, gengibre, mandarina, neroli e notas cítricas. Nas notas de coração ou corpo, temos a nota de kulfi, a nota de rosa búlgara, flor de laranjeira e jasmim. E fechando nas notas de base ou fundo, temos a nota de baunilha, couro, camurça, âmbar, madeira de guaiac, fava tonka e cedro. E aqui nós temos o perfume da Indebox. Vamos lá? Vamos pra essa parte boa, a parte que tá todo mundo esperando aqui. Quem assistiu a live já sabe, vocês viram o borrifador aqui, beleza? Já sabem as minhas percepções, já sabem o que eu achei dessa fragrância. Mas quem está vindo aqui no vídeo, o que eu posso dizer? Eu já testei essa fragrância, pelo menos em saídas, em dias que eu saí e passei o dia com a fragrância, duas vezes. Mas testes em mão, fita, toda hora passa, vai pra um outro cômodo, borrifa na mão e vai cheirando. Isso aí, gente, eu faço praticamente diariamente com todos os perfumes. Os perfumes vão chegando, então eles ficam numa mesa separada pra ficar reaplicando e vendo quais percepções e quais nuances eu capto. Quando eu borrifo esse perfume aqui, eu tenho um leve engano, eu tenho uma impressão que ele vai ter uma saída fresca, que ele vai ter um comportamento fresco no ar e na minha pele e na fita, porém, automaticamente eu já começo a sentir, começo, começo a sentir nuances bem densas, especiadas, especiadas com fundo adocicado, tem um certo frescor sim, existe uma combinação aqui de duas especiarias, de duas especiarias, digamos assim, do cardamomo, que é uma espécie de especiaria, nesse momento aqui, fria, de começo, junto com o gengibre, que traz um frescor, que traz uma picância, que traz uma certa refrescância, junto com os cítricos e a flor de laranjeira. Olha, nesse momento, o perfume parece fácil de agradar a todo mundo, mas cuidado. Alguns segundos, que podem variar até minutos, eu começo a sentir aqui aspectos que já me remetem ao DNA da fragrância no ar extreme, que é aquele lance cremoso, adocicado, por vezes, lácteo, é como se fosse realmente um creme, uma sobremesa realmente, como se fosse uma parte doce, mas é uma parte doce exótica, não é um doce comum, não é um doce, eu particularmente nunca provei, nunca provei, eu conheço a estrutura, eu conheço o cheiro, por conta das notas e das descrições, e de outras resenhas que eu já assisti ao longo dos anos, mas a sobremesa eu nunca comi, mas eu consigo imaginar, eu conheço o pistache, afinal, é uma sobremesa que utiliza, além do leite, o pistache como ingrediente, então eu tenho uma noção dessa sobremesa desverdeada, e aqui ela aparece, porém, meus amigos, ela não tem a mesma doçura, que nós temos lá no Noir Extreme tradicional, depois de 10, 15, não apareceu aqui ainda, mas 10, 15 minutos, cada vez mais essa fragrância vai ficando amadeirada, e com a nota mais diferenciada que está aqui, que não tem lá, nem nos contratipos, e também no perfume, é a nota de couro, a nota de couro, junto com camurça aqui, traz para esse perfume algo ainda mais elegante, mais sofisticado, e mais sério, é como se fosse uma versão mais dura, mais dura não, mais madura do perfume Noir Extreme, aqui já está aparecendo essa parte amadeirada, junto com especiarias, e aí o cardamomo, lembra que eu falei nesse primeiro momento estava fresco, frio, ele já começa a aquecer, eu acho que esse cardamomo começa a ganhar contornos aqui, adocicados, especiados, doces, pessoal, passado mais ou menos uns, eu falei 20, paralelo a essas notas de couro, aqui ainda não apareceu, mas na live eu lembro que apareceu, nós temos um corpo floral bem elegante também, a nota de rosa, especialmente na pele, ela aparece e traz um contraste, junto com a parte amadeirada e adocicada de fundo, de base, como também as notas cremosas de corpo, e saída especiada fresca, como cítricos e florais brancos, como a flor de laranjeira, então a rosa, junto aqui também com o jasmin, pode trazer um aspecto mais elegante, mais delicado, nesse momento, 40, uma hora, essa fragrância já perdeu praticamente essa delicadeza, e temos aqui uma parte no ar, realmente esse perfume configura um aspecto no ar, um aspecto noturno, é uma fragrância, ao meu ver, de uso noturno, é uma fragrância que pede, Sandro, mas e se eu quero usar do dia, eu vou falar isso depois, mas para mim, ele realmente tem uma atmosfera no ar, tem uma atmosfera mais noturna, mais provocativa, e quem é o grande protagonista disso? As notas de fundo amadeirada com esse couro e uma baunilha, essa baunilha, ela lembra o DNA do Xtreme, mas ela também é diferente, ao meu ver, não é o mesmo tipo de baunilha, é claro que Sandro, você está falando do contratipo, sim, então é como se você tem, eu conheci vários contratipos, inclusive o da Sacrato, era muito parecido ao no ar Xtreme, não era um clone, mas era, quem conhecia tinha a experiência, tinha uma noção, então essa comparação pode ser com o original, o Xtreme que eu senti, tradicional, e os seus comparativos, então quando eu falo que ele é menos doce, é com essa comparação, eu não conheci o importado, o importado pode até ser mais doce, e lembrar muito o Xtreme, mas aqui para mim, nesse momento, nesse exato momento aqui, essa fragrância, ela é mais atraente do que o no ar Xtreme, Sandro, então significa que você gosta mais desse perfume? Com certeza, então aqui eu respondo essa primeira pergunta, eu acho esse perfume, no e no ar, mais perfume até, obviamente do que os contratipos, que eu inclusive já doei, e inclusive eu gosto mais desse perfume, do que o próprio no ar Xtreme de Tom Ford, Sandro, você está maluco, você está falando isso porque é in the box, calma, eu vou chegar em um ponto mais adiante, onde eu falo um pouco disso, então sintetizando aqui, para ficar um pouco mais claro, é um perfume de evolução, ele vai evoluir, então eu não vou conseguir aqui, em 15, 20 minutos, trazer todas as percepções, então eu vou resumir, estou tentando ser mais conciso, então ele tem uma saída fresca, que engana nesse momento, que ela é um especiado frio, entre cardamomo, por um momento frio, com gengibre, notas cítricas de mandarina, não sinto nenhuma nota cítrica, que eu consiga falar, olha, eu senti o cheiro de mandarina, senti o cheiro de bergamota, não, é uma nota, é um acorde fresco, e aí você percebe, que tem um frescor floral, também de flor de laranjeira, não parece nada de neroli, alguma coisa assim, que você fala, nossa, é um perfume, assinatura, não, existe um frescor, o cardamomo vai se transformando, vai virando uma especiaria quente, e aí provavelmente, isso é contribuição, da nota de Kulf, a parte ambarada de fundo com baunilha, que empresta doçura e cremosidade para a fragrância, então a fragrância começa fresca, e vai se tornando cremosa ao longo, ao passar dos minutos ou horas, então o que começa fresco, especiado, vai se tornando especiado quente, a fragrância vai ficando cada vez mais quente, depois nós temos, a parte cremosa do Kulf, se você detestou a nota de Kulf, a chance de você não gostar dessa fragrância, talvez você não deteste, mas talvez você não goste desse perfume, a nota de Kulf, o acorde cremoso de Kulf, está presente, tenho que falar isso para vocês, eu, que não curti no ar tradicional, curto aqui, não me estraga a experiência, por quê? por causa dessa combinação de couro, as notas amadeiradas, o guaiá que também, a fava tonka aqui, eu acho que também, ela não traz aquele aspecto, é mais, é, a fava tonka, quando está muito doce, para mim, acho que ela é como se fosse um pó de fava tonka, ela fica, ela fica atalcada, ela está tão doce, está tão, amendoada doce, que ela fica meio atalcada, e eu não gosto dessa faceta, lá no Noir Extreme, nos seus contratipos, aqui não, aqui é uma fava tonka, que traz cremosidade, ela tem doçura, mas ela traz cremosidade, então, resumindo, ela termina com esse fundo, com essa baunilha, muito, muito gostosa, muito noturna, é um, é um perfume de características noturnas, vamos falar de público agora, é uma fragrância, compartilhável, não tem nada nela, que você fale, é feminina, ou masculina, ela tem características, compartilháveis, homens, conseguem utilizar, e as mulheres, a parte floral, pode suavizar, os aspectos amadeirados, para as mulheres, e, couro, madeira de guaiá, aqui, a parte de, como que posso dizer, de gengibre, com cardamomo, que são notas, assim, normalmente comuns, na perfumaria masculina, também permitem, então, a idade, eu acho que existe uma restrição, eu acho que é uma fragrância, mais madura, não vou falar idade, mas é uma fragrância, mais madura, adolescentes, as crianças, não daria de presente, para um sobrinho, para uma criança, para um priminho, de 14 anos, então, não é o foco, 20, 25, aí, show de bola, até 119, 25 anos, estações, aqui, nós temos, e não é um perfume versátil, não é um perfume, que você consegue utilizar, para todas as ocasiões, e para todas as estações, eu acho que nas estações, bem quentes, galera do Nordeste, o dia a dia do Nordeste, e aqui na região Sudeste, quando está muito quente, esse perfume, desanda, mas desanda facilmente, por conta dessa cremosidade, exótica, se torna enjoativo, esse perfume, esses perfumes, da Jota, desculpa, da Indebox, chegaram, estava calor, no dia do teste aqui, era só na fita, na pele, ficava insuportável, porque estava quente, aí, outono, primavera fresca, inverno, essa fragrância, fica sensacional, eu acho ela mais focada, na parte noturna, Sandro, é o perfume mais noturno, noturno que diurno, para mim, sem dúvida, eu usei de dia, também, para testar, mas eu falo, olha, essa fragrância, ficaria muito bem, ficaria bem melhor, à noite, falando sobre, propostas e ocasiões, como eu gosto de trazer aqui, eu acho ela, com uma proposta, mais festiva, mais noturna, mais elegante, uma questão no ar, uma saída, a dois, à noite, um encontro, algo misterioso, esse perfume, tem um quê de mistério, ele tem um aspecto no ar, sim, ele tem, quando você quer, atrair alguém, pelo impacto, pelo, mas não impacto, né, de porrada, de força, embora ele também não seja fraco, mas é o impacto de, de, tira a pessoa fora do convencional, a pessoa fala, cara, esse cara cheira diferente, ou essa moça, essa pessoa cheira diferente, esse cheiro, é perfume, cara, que perfume que é esse, que nunca senti, é essa vibe, então, eu gostaria, eu gosto de usar, essa fragrância, em ocasiões, nessa vibe, um jantar, uma saída com os amigos, para um barzinho, à noite, um jantar, na casa de amigos, às vezes acontece isso, mas esse perfume, também dá para usar, tranquilamente, na balada, é uma fragrância que vai trazer, enquanto você bate um papo, com aquela pessoa, ao redor, as pessoas, então, você fala, nossa, que pessoa interessante, cara, que está com a sua taça na mão, aqui, com um whisky, alguma coisa, e a pessoa vem cumprimentar você, e fala, nossa, que cheiro, nossa, que perfume, desculpa, se ela não te conhece, que perfume você está usando, se importa de eu perguntar, que fragrância é essa aí, e normalmente, eu não falo, brincadeira, eu falo, então, é esse tipo de propósito, que eu acho para esse perfume, eu não vejo esse perfume sendo utilizado como assinatura, não quer dizer que você não possa usar, você pode usar, vai e usa essa fragrância como assinatura. Falando agora, sobre o desempenho, sobre o desempenho, esse perfume, para mim, para o Sandro, é muito satisfatório, a minha pele se deu muito bem com essa fragrância, ele projeta bem, ele fixa bem, ele tem presença, ele preenche o ambiente, não consegui passar muitas borrifadas, eu, eu que testo a fragrância, eu fiquei em sete borrifadas, porque eu achei, e já, e a minha esposa mesmo falou, é muito bom o perfume, você passou quantas borrifadas? Eu falei, sete, eu falei, nossa, para por aí, se você tivesse passado mais, ia sufocar a gente aqui no carro, falei, caramba, então, para o Sandro, para vocês, quantas borrifadas quiserem, projeção aproximada de duas horas e meia, a três horas e meia, projetando, né, lembrando sempre que essa parte mais amadeirada de couro, na secagem, fica mais forte, tá galera? E a fixação, essa fragrância passou de umas nove, dez horas na minha pele, mas, fácil, sabe o que é fácil, assim, tranquilamente, você não precisava fazer assim, para se cheirar, conforme você se mexe, você faz assim, você pega o celular dentro do blazer, alguma coisa assim, sobe aquele cheiro, é a percepção que eu tenho, então, eu não tive muitos comentários assim, nossa, que perfume que estava exalando, só as pessoas comentavam, que cheiro é esse, olha, que perfume bom, mas sem aquela coisa, nossa, o seu cheiro está aqui, tem fragrâncias que, tem esse tipo de proposta, não acho que é a proposta dele, nove, dez horas na pele, podendo ultrapassar, na roupa, passa disso, passa disso, eu gosto de reduzir para, eu gosto de reduzir, essa questão de média, de fixação, porque normalmente é o superior, mas eu gosto de reduzir para a galera aí, que tem pele seca, às vezes fica frustrado com a gente, feito isso, vamos então para a similaridade, que eu acho que eu posso só comparar, com os contratipos, e o perfume, o tradicional, que eu conheço de cabo a rabo, tem o decante aqui, desde 2019, do Noir Extreme, eu acho muito mais fragrância, do que o Noir Extreme, acho que o perfume da In The Box, inclusive, sendo muito verdadeiro com vocês, não tem a ver com melhor qualidade, eu acho que o perfume Tom Ford, até pelo que custa, deve ter ingredientes mais selecionados, mais exclusivos, isso não há dúvidas, mas em se tratando de cheiro, monitor, não desliga não, em se tratando de cheiro, esse perfume, para mim, ficou superior ao perfume de Tom Ford, e os seus contratipos da época, não desmerecendo as empresas, as empresas fizeram ótimos trabalhos, eu acho que a Inspirato, tem um perfume do Noir Extreme, a Sacrato, muito famosa, que foi a primeira lá atrás, desde sempre, teve esse perfume, e eu achava interessante, mas eu não conseguia usar, até que eu dei de Natal, para o meu irmão, falei, você gosta de Tom Ford, então tem essa fragrância aqui, agora esse aqui, nunca sairá da minha coleção, nem se eu brigar com a In The Box, eu não me desmasco desse perfume aqui, porque ficou muito bom, tem muita qualidade, e uma coisa que eu quero chamar a atenção, antes de dar nota, para esse perfume aqui, é que a sutileza da nota de rosa, não é sempre que eu a sinto, aqui na fita não apareceu hoje, mas na pele, tem um momento, em determinado momento, que você está usando essa fragrância, você está toda super, eu estava super feliz, tipo, nossa, essa fragrância vai ser top, eu vou considerar um dos melhores do ano, não sei o que, aí daqui a pouco eu vi uma nota, tinha uma corde de rosa floral, assim, você fala, que isso, cara, que perfume é esse? Aconteceu na live, aconteceu no uso, hoje aqui na fita não, eu gosto de trazer a verdadeira, a resenha verdadeira, né? Aqui, está começando a vir o aspecto floral, é que demora também, tem poucos minutos aqui, que eu borrifei, então não alcançou, é um perfume de evoluções, galera, é um perfume muito bem feito, de muita qualidade, a In The Box, quando se trata de perfumes relacionados a Tom Ford, ela arrasa, não tenho o que falar, faz muito bem feito, faz com qualidade, faz para vender mesmo, vai vender horrores, não é um perfume para todo mundo, não é uma fragrância para comprar no escuro, endosso a questão do decante, mesmo sendo parceiro, compra por decante antes, porque quando o acorde de Kulfi, esse acorde cremoso, levemente enjoativo, ele está presente, mas sem ficar tão enjoativo, sem ficar tão doce, as notas de couro fazem um trabalho magnífico aqui, perfume, provavelmente um dos melhores perfumes da In The Box, esse ano, provavelmente um dos melhores, né, do mercado lançado, nesse ano de 2023, vai concorrer facilmente, ao charme de ouro, mas tranquilamente, um dos melhores perfumes do ano, certeza, se não for o melhor, muito bom perfume, não é para todo mundo, vai ser muito bom perfume, levando tudo isso em consideração, com base no meu gosto pessoal, em relação ao fragrância contra tipo que eu conheci, eu atribuo a classificação mais facilmente, cinco estrelas, qualidade excepcional, cheiro diferenciado, exclusividade, bom desempenho, cara, não tenho o que falar do perfume, não tenho, não tenho, não consigo pôr um defeito no perfume, para o meu gosto, não consigo pôr defeito, diferenciado, exótico, foge do mais do mesmo, é mais gostoso do que o Noir Extreme, que eu não gosto, fixa e projeta, e o custo, eu não paguei, mas para você que vai pagar, o custo não é alto, pelo que entrega, pelo que entrega, é um custo muito justo, então, cinco estrelas, excelente perfume, parabéns In The Box, que venham mais lançamentos assim, Bom meus amigos, mas e vocês, conheceram o Noir Noir, que eu chamaria de Noir de Noir? Deixem aqui nos comentários, se vocês conheceram, o que vocês acharam, acharam melhor do que o perfume Noir Extreme, e os seus contratipos, deixem aqui, é importante, peço a gentileza, que você dê o famoso CCC, curta, comenta, comente, e compartilhe esse vídeo com a galera, hoje eu fico por aqui, nos vemos em um próximo vídeo, até lá, fui!